E aí, manos! Beleza? Aqui é o Albuquerque Mac e hoje aqui com mais um vídeo no canal. Lembrando, manos, se vocês ainda não são inscritos no canal, velho, não perca tempo, abaixa a tela aí e se inscreve. Se vocês puderem compartilhar o vídeo com seus amigos no WhatsApp, Facebook, suas redes sociais em geral, quem puder utilizar o meu código de apoiador, Albuquerque Mac, tudo minúsculo e junto, beleza? Vai estar aparecendo aí na tela agora para vocês. E, manos, vocês não estarão gastando nada mais pra poder me apoiar, beleza? E tá me ajudando muito mesmo. E no vídeo de hoje, manos, será melhores combos com a skin raposa, velho. Ofende, se chama do jeito que você quiser. Mas amanhã sairá um vídeo bem especial no canal, beleza? Fique ligado aí. E na playlist, melhores combos de skins, manos, caso seja notificado. Você quer que eu poste o vídeo que horas, manos? Que horas vocês querem que eu poste esse vídeo, beleza? E, manos, em geral foi isso. E agora fiquem com o vídeo. E agora, manos, bora aqui para o primeiro combo, manos, será com a skin da raposa, obviamente, com a quebra-pássaros, beleza? Eu achei que combinou bastante mesmo, além da cor, velho. O quebra-pássaros, para quem não sabe, é do quebra-nosa. Eu sei que é um pouquinho mais caro, velho. Porém, algumas pessoas têm, né? Porque ela é exclusiva do Natal, então muitas pessoas comparam por causa disso, velho. Particularmente sobre a skin da raposa, achei ela muito feia, tá ligado? Muito feia, tá ligado? Tem nem comparação, não sei porque muito você gostou, mas... Beleza, manos, agora bora para o segundo combo, será com o mini saqueador, manos. Botei mais, assim, o mini saqueador, porque, para quem não sabe, a raposa é famosa por roubar as coisas, tá ligado? Roubar, tipo, eu tô falando, tipo assim, sei lá, deixou uma comida lá boiando, aí vai lá e ela pega, tá ligado? Tipo, um pão. Aí eu botei um biscoito, além de ficar nas costas dela, tá ligado? Eu achei bem interessante mesmo. A skin em si é muito feia, mas o combo em si também ficou bem legal, beleza? Tirando que a cor é praticamente igual, velho. Muito igual mesmo. E mais uma coisinha, uma desvantagem que tem essa skin que eu queria já falar para vocês. Vocês já irão perceber que não tem capa, velho. Que eu não botei nenhuma capa aqui, velho, por causa que, tipo, aqui, ó. Ficar qualquer capinha, assim, ó. Nem precisa ser tão grande, ó. A cauda no meio do negócio. Aí fica horrível, tá ligado? Só tem uma capa que eu botei, mas ela é bem pequenininha. Aí só encosta, mas não passa, tá ligado? No meio. E agora vamos para o terceiro combo. Isso era a mochila da trilha, tá ligado? O próprio nome disso é a mochila da trilha, velho. O raposo anda normalmente floresta, essas trilhas assim, tá ligado? E eu vou pôr aqui um anda-sique para vocês. O verde azulado. Não sei se é azul ou se é verde. Para mim é um verde azulado. Tem na roupa dela a mesma tonalidade. O bege, o marrom, sei lá. Também tem na pelagem dela. O vermelho tem um pouquinho nos espinhos, que é um rosa, parecido com o vermelho. E eu achei muito bonita mesmo, tá ligado, velho? Foi por esse motivo que eu quis pôr. E agora vamos para a próxima. Será o Skull Standard na versão laranja, velho. Lembrando, você pode utilizar ela também em outras ações, outras cores, beleza? Tipo aqui, ó. Sei lá, o raposo ela é o que? Deixa eu ver. Esse azul aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Acho que vai ser mais ou menos esse aqui, ou esse aqui. Vou pôr esse aqui. Vai ser um pouquinho mais forte, mas beleza. Também combina. Mas para mim o que mais combinou assim foi o laranja, tá ligado? Eu testei várias vezes antes. E como vocês podem ver, velho, o laranja é bem melhor mesmo. Por causa que por conta da própria pelagem da raposa, tá ligado, mano? E tira que também dá um destaque, velho, na cor da skin, tá ligado? Na cor da skin, não, na cor da mochila. Mas eu vou pôr aqui o vermelho, mas não é para poder usar o vermelho, não. Porque eu realmente prefiro o vermelho aí. Não no escudo, mas no ícone mesmo, tá ligado? E, mas agora para o próximo. Deixa eu escolher. E a próxima será a asa fragmentada, beleza, manos? Aqui para baixo. Já ia tirar a mochila sem querer, mas tranquilo. Usar asa fragmentada por ser uma coisa holográfica, Que aí também dá um destaque também pelo brilho dela. E também por duração, pois tem uma tonalidade azul. No caso, é uma azul, né, velho? E dá para ver as costas dela completas. Eu gostei bastante, tá ligado, velho? Essa aí eu gostei muito mesmo. Manos, eu vou parar aqui o vídeo rapidão, mano. Só para dar uns avisos aí para vocês de vídeos novos, beleza? E, manos, aqui com uns vídeos novos, eu quero recomendar para vocês. Compris com as skins de 800 VB, que é para você que quer uns combos mais baratos aí, beleza? E, como o próprio título disso, só com atriz eduques. Combos com a Voyage Eterna, para você que gosta de Voyage Eterna, Você quer ver como que ele é, beleza? Combos com o escudo de standart, isso é muito interessante mesmo nesse vídeo, velho. Porque tem que fazer muitos combos mesmo com o escudo de standart, beleza? Só você trocar a cor lá, e vá lá ver o vídeo que vai valer muito a pena mesmo para vocês. E, mano, esse vídeo foi muito bem editado mesmo, deu um trabalhão para editar, mano. Se eu puder dar uma passadinha lá, velho, bem rapidinho, isso já vai me ajudar demais, mano. O próximo que eu tenho aqui para vocês, combos com todas as skins do... Não, combos com todas as skins do passe 10, beleza? Se é combos com todas as skins do passe 10, que o próprio título diz. Combos com a skin nível 100, com a skin nível 100 desse passe aí, você quer ver alguns combos, beleza? Você que ainda não tem, mas se você ainda não tem, quando você pega aí, beleza? E também tem outros vídeos aqui para vocês, como... Minha conta atualizada, muita gente não tem recebido a notificação, velho. Se vocês quiserem comentar aí, deixar o like, o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo, beleza? E com isso, ele vai te entregar todas as notificações, velho. E muitas pessoas todos os dias me perguntam... Me perguntam não, pedem para fazer. Faz aí a sua conta atualizada, tá ligado? Aí eu vou lá, eu já fiz, mano. O problema é que o YouTube não notificou, tá ligado? Esse foi o grande problema, por isso que muita pessoa não recebeu, velho. Mas, beleza, velho. O próximo que eu tenho é melhores combos com a... Melhores combos, 3 hard, parte 1 e parte 2. Se vocês deram um feedback positivo na parte 2, velho, eu trarei a parte 3, né? Porque eu não teve um feedback tão bom assim, beleza? Eu tenho o top 10 melhores skins da Season 9, velho. Esse vídeo aqui também foi muito difícil, velho. Eu tive que fazer uma pesquisa do caraca para descobrir todas as skins que saíram da temporada 9, velho. Menos as skins... Quais skins que eu não botei lá? A skin do passe e a skin do... Aquelas skins de pacote, tá ligado? Eu acho que antes de tudo eu fiz lá... É uma pesquisa. E selecionei as 10 que eu mais gostei, beleza, manos? Foi um vídeo também muito bem, tá? Se você puder dar uma passadinha lá, velho, isso vai me ajudar muito mesmo, beleza? E também temos o combos com a Soberana em Brilhos. Ah, eu não gosto da Viagem Sombria, velho. Temos já com a Soberana em Brilhos também, beleza, mano? Se vocês puderem dar uma passadinha lá... Nossa, mano, se tem noção aí, isso vai me ajudar muito mesmo, beleza? Tirando que é um vídeo bem interessante para vocês verem também, tranquilo. E, manos, no canal eu trago vários... Só uma coisinha para facilitar aqui para vocês, manos. Se vocês puderem encontrar mais fácil, velho, vocês podem olhar na playlist... Melhores combos com de skins, beleza? Melhores combos de skins. Isso vai me ajudar muito mesmo, beleza? E vai facilitar também para vocês. E, manos, outra coisa aqui para vocês. No canal, para quem é novo aí, eu trago vídeos de combos de skins. De combos de skins. Análise de novos pacotes. Como se as skins dos novos pacotes. Atualizações diárias da loja. Fortnite, escuro personalizado. Curiosidade demais, manos. Se vocês querem se inscrever, isso ajuda muito mesmo. Ativa o sininho aí, compartilha e deixa o like, mano. E, em geral, é isso que eu vim aqui dar o aviso para vocês. Espero que vocês estejam gostando aí do vídeo. E agora, bora voltar finalmente aí para o vídeo. E agora, manos, com o próximo combo, que será a escamosa, manos. Aqui. Mano, se essa skin aqui fosse laranja, mano, ia combinar perfeito. Só que o rabo ainda passa um pouquinho no meio, velho. Mas se fosse laranja, velho, mas beleza. Bora utilizar aqui. Essa aqui, escamosa. Botei aí, porque tem o laranja, tipo, do... Não sei se chama o nome daqueles negocinhos assim, que parte para fora, tá ligado? Acho que vocês sabem do que eu estou falando. É laranja. A parte verde. Verde combina com azul, tá ligado? E eu gostei bastante, geral, dessa mochila aqui, tá ligado? Realmente gostei muito mesmo. E agora, bora para a próxima, mano. Será a capa com brasão vulcânica. Essa aí foi a... Entre essas capas que eu botei, tá ligado? É que vocês podem ver, ó. Pega muito pouco mesmo. Até uma parte ali, ó. Só um pouquinho. E por isso que eu pus ela, velho. Porque a Gap fez errado nisso aí, tá ligado? Nem que ela se dizesse de algum jeito para a capa ficar atrás da... Da... Da mochila. Da mochila que seria a capa, tá ligado? Tipo, sei lá, ficava um relevo ali. Alguma coisa assim, tá ligado, velho? Mas assim, realmente essa no meio é muito estranha, tá ligado? E beleza, mas bora para o próximo. Será a brasão com dragão na versão de ouro, beleza? O brasão do dragão na versão ouro aqui. Bem, eles que quiseram ver a cor ouro combina com a pelá. Tipo, ser mais ou menos um alaranjado, tá ligado? O preto também tem mais um detalhe nas skins preto. O vermelho combina assim com o rosa que tem ali de espinho, tá ligado? Realmente gostei muito dessa aqui. Lembra, tem outros estilos. Mas o que eu prefiro utilizar mesmo é o ouro, beleza? E, mas a próxima será a paleta de cores, velho. Aqui, paleta de cores. Beleza. Se eu não me engano, ela é... Como é o nome? Aqui, achei. Ela era roxa. Isso aí mesmo. É roxa mesmo. E, manos, a cor roxa combina com os próprios espinhos. Azul, você já sabe o que é com o próprio azul. E realmente gostei muito, tá ligado? E essa aqui combinou bastante mesmo, beleza? E deixa pra vocês comentários, manos. Bora, bora aí, canquei aí de as 10 skins que você mais gosta. Lembrando, comenta aí uns combos aí que talvez você apareça no próximo vídeo. Se fizeram feedback positivo, vocês já sabem, né, manos? E a próxima e a última será a rancorosa, velho. Eu botei mais também por ela, a cor do taco ser laranja. Tem o preto, os detalhes em preto. Realmente gostei muito, velho. A skin em si, como eu já falei, eu achei uma skin horrível, velho. Eu só comprei também porque eu faço coleção de animais, tá ligado? Tipo, eu tenho todos os animais do jogo, menos a mulher do Peixoto, tá ligado? Porque aquele ali, pelo amor de Deus, né, velho? Ali é impossível comprar, porque, pelo amor de Deus. E, manos, esse foi o vídeo, manos. Tá tendo um bug no código de apoiador que fica sumindo. E você tem que tirar e botar o meu código, tá ligado? Você te gira o Albuquerque Mac. Digita aqui de novo. A ver... A L já aparece, beleza. Aí, beleza. Albuquerque Mac, tudo minúsculo e junto. Quem puder se inscrever no canal, deixar o like, isso ajuda muito mesmo. Se você puder, velho, tiver muito amigo aí no WhatsApp, sei lá, ou não fazer só se é em si, velho. Compartilhar, isso ajuda muito mesmo. Esse foi o vídeo, manos. E se você já tem gostado, valeu aí, falou e fui.